Bem-vindos, Nerdinho, você é tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Hugo, analista de esportes, trazendo pra vocês mais um vídeo de análise curta, análise flash, eu expliquei na primeira parte dessa análise como é que funciona, então se você não viu ainda, corre lá na análise do nosso querido membro do YouTube, Marcelo Terra, e essa aqui é a parte 2 e é a segunda aqui o que ele fez num jogo solo de Warzone. Bom, primeira coisa, ele tá enfrentando aqui uma caçada, ele está sendo caçado, o adversário tem noção de onde ele está. Tem duas maneiras de você descobrir onde seu adversário está, uma é você realmente encontrando ele visualmente, procurando no mapa, né, se você não tiver nenhum tipo de recurso, wavy, radarzinho de batimento cardíaco, qualquer coisa. A outra é você oferecendo o seu corpo pra você tomar alguns tiros, e aí você, né, estando num bom cover, você poder se recuperar e trocar com ele, já sabendo de onde foi que você tomou tiro. Aqui no caso, o Marcelo sabe que ele tá com 3 tracinhos de caçado, ou seja, o meliante tá perto dele, você poderia ter mantido essa posição, Marcelo, e ter dado aquela escaneada um pouco mais detalhada pra saber de onde o cara tá vindo. Ao invés disso, você se movimenta sem ter noção de onde o cara tá vindo e fica no aberto por alguns segundos, né. Outra coisa, se você vai passar aqui, tomou o primeiro tiro, ó, já sabe de onde tá o cara, é a segunda maneira de descobrir de onde que o cara tá vindo te dar o engage, né. Se você vai passar nessa pedrinha, cara, pra pular, você precisa realmente grudar no obstáculo, grudar no obstáculo e apertar espaço, aí você pula por cima. Note, Marcelo Terra, que você aperta o seu botão de X, né, que você joga no console, um pouco antes, e aí o seu personagem pula aqui ao invés de fazer o vault, o salto, né, ele pula e agarra, bate as pernas. E aí você, sem o embalo, tenta desesperadamente pular de novo e não vai, não vai, não vai. Então, um erro mecânico que poderia ter te custado a vida, mas você tomou aqui meio colete só, ou seja, o cara deu uma vesgadinha básica, né, beleza, você tá atrás do cover, começa a vir mais ou menos daquela direção onde você tomou tiro, de onde que o cara vai vir. Beleza, tá marcando aqui completamente júnior, completamente ovelha, né, isso aqui não precisa nem explicar. O cara já te marcou, sabe onde você tá, ele já te deu um tiro, ele tem uma certa vantagem. Ele poderia ter jogado isso aqui de tantas outras maneiras, né. Mais uma vez, note que assim como na parte 1, você abre pixel com a mira puxada pelo lado do, né, através do qual você tomou tiro, pelo lado do qual você veio. Então, tipo assim, tá, o adversário tá te batendo aqui, ó, pá, 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 tá atirando, 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 você pegou cover. É natural que a mira do adversário esteja perto daquele lugar. Se você põe a cabeça de novo, você vai tomar tiro de novo. Cuidado ao abrir pixel pelo lado do qual você veio, beleza? Você já fez isso na primeira parte, ainda mais abrir pixel com o ADS puxado. Tem um vídeo aqui no canal de vantagem angular, que mostra que você mostra o seu corpo pro adversário antes de que você possa vê-lo. Então, sem você poder ver o seu adversário, você já vai tá tomando tiro no seu ombro, porque quando você tá com essa velocidade de movimento aqui e próximo do ponto do eixo aqui, né, da parede, você vai mostrando o seu corpo mais rápido do que o seu oponente exíbil dele, beleza? E aqui o cara jogou muito mal, ele vai pro aberto e dá aquela corrida. Ele nem tá fazendo corrida tática aqui, ele tá na corrida normal. E aí dá o slide, mas já quebrou o colete, né? Tudo bem, o tracking poderia ser um pouquinho melhor, você tá com uma grau que não é a sua, é uma grauzinha que tem no chão, mas o cara jogou muito mal. Você marcou, foi legal, fez um trackingzinho, poderia ter acertado mais tiros, e aí eu achei muito legal a sua atitude, que foi de aproveitar o momento, saber que o cara tá em desvantagem, você puxa a sua arma de curta distância, que é a UMP, né, que é a nossa querida Striker 45, que tem o poder de parada, a sua arma de curta distância, você está encurtando, você tá com a arma curta, ok, você tá com muito mais colete que o cara. E ele abre pelo lado esquerdo do caminhão, abriu completamente saindo fora do cover, né? Ele não tava ali nem marcante, cara meio ovelha também, a gente viu pela primeira tomada de decisão que realmente não é um jogador que toma decisões muito legais de uma forma rápida, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira análise da jogada do Marcelo Terra, segunda, na verdade, da segunda aqui dessa partida. São vídeos mais curtos, né, o que eu chamo de análise flash, eu vou tentar manter eles em abaixo de sete minutos, porque o algoritmo do YouTube, ele prefere vídeos mais curtos do que vídeos de 15, 20 minutos que não estavam dando tanto resultado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho